Atenção! 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 Quantos professores foram às manifes? Aí está uma pergunta para a qual ninguém tem resposta. Os sindicatos chegaram a falar em mais de 100 mil, a polícia acabou por recusar fazer qualquer estimativa. Mas a atual guerra de números já faz parte do passado, pelo menos em Espanha, onde uma pequena empresa de Bilbao desenvolveu uma tecnologia que permite contar, um por um, todos aqueles que decidem sair à rua em sinal de protesto. Juan Manuel Gutiérrez, pai da ideia, explica como funciona. E me puedo equivocar muito ou pouco, se tenho experiência, ou mido em diferentes zonas de muestreo. E depois la aplico à população total em função de diversas zonas. E com isso, obviamente, me estou acercando à realidade muito. Mas este é apenas o primeiro passo. Durante a manifestação, medimos, tomamos e extraemos a maior quantidade de dados possível. Sempre fotografia aérea. As fotografias que tomamos a pé de calle, a mesma altura das pessoas, são muito bonitas, muito anecdóticas, carismáticas, mas não servem para contar. Com um cepelinho cautivo, ou mediante uma altura determinada, quarto ou quinto piso de um edifico, porque sempre são manifestações urbanas, então sempre há edificios altos, o que fazemos é tentar captar com uma só fotografia, ou normalmente com uma série de fotografias, normalmente entre 7, 5, 7 fotografias, captamos todo o recorrido da manifestação, o que fazemos com fotografias de muito alta resolução. São estas imagens que são depois submetidas a um pacote de algoritmos que contam, uma a uma, o número de pessoas na rua. O sistema de medição de aglomerados inclui ainda um processo de controle da qualidade que permite, por um lado, excluir sombras, mas, por outro, contabilizar todos aqueles que ficam encobertos pelas copas das árvores. É assim que chegam a uma margem de erro que poderá ser somada ao número de manifestantes avançado pela Linse. Na manifestação contra a reforma da lei do aborto, do de 7 de março, que ligou a Praça de Sibeles, em Madrid, às Portas do Sol, os organizadores chegaram a falar em 600 mil manifestantes, mas a Linse contabilizou 9.726, avançando com uma margem de erro de 10%. Apesar do contrato assinado com a agência EF, os números avançados pela Linse estão debaixo de fogo, revelando a real capacidade, mobilização de sindicatos e outras organizações da sociedade civil. Mas a Linse garante que se limita a contar cabeças. A Linse não tem ideologia. Linse não conta mais cabeças se os que se manifestam são de direitas, ou são de esquerdas, ou são de centro, ou são do extremo. Nos dá igual. Somos sociólogos. Buscamos a verdade sociológica. E como tal os cientificos, e nisso pon muito empeño, não temos color. Dito isto, sabemos que a qualidade das ideias é muito mais importante que a quantidade. Ojo, o repito. A qualidade das ideias é mais importante, e o digo eu, que sou o que se dedica a contar cabeças, a qualidade é mais importante que a quantidade. Então, uma só pessoa com uma ideia correta é muito mais importante que cem mil seguindo a um mentiroso. Sim. Nós temos nascido para evitar a garra de cifras sobre a quantidade. E uma vez que a quantidade está clara, que se siga debatendo sobre as ideias, que é o mais importante. Em breve, Juan Gutiérrez e seus mochachos deverão encontrar cabeças para Itália e França, onde a contestação às políticas governamentais não para de crescer. E aí E aí Entra!